Apresentando o Chevrolet Astra, ano 2009, na cor prata. Capô, pontos com risco. Para-choque dianteiro do lado direito, pontos com risco. Caixa de ar do lado direito, danificada e com risco. Porta traseira do lado direito, com risco. Porta-malas, pontos com risco. Para-choque traseiro do lado esquerdo, com risco. Lanterna traseira do lado esquerdo, danificada. Para-lama traseira do lado esquerdo, com risco. Porta traseira do lado esquerdo, com risco. Porta dianteira do lado esquerdo, com risco. Para-lama dianteira do lado esquerdo, com risco. Para-choque dianteira do lado esquerdo, danificado, com risco. Ele não funciona.